Então, pessoal, o assunto Cavani está bombando porque até o dia 5 de outubro, se ele não acertar com nenhum grande da Europa, 5 de outubro é a data final. Ali fecham inscrições para a Champions e os grandes clubes estão contratando até aí. O Cavani está esperando um Real Madrid, um Atlético de Madrid, um clube desse porte, dessa grandiosidade. Se não rolar, se até o dia 5 de outubro ele não fechar com ninguém, segue a expectativa aqui pela torcida do Grêmio. Então, nesse momento, quando é que pode encerrar o assunto Cavani? No momento em que algum clube anunciar a sua contratação ou no dia 5 de outubro ninguém anunciou a contratação. Bom, aí esquenta. Aí esquenta o assunto Cavani porque ele, tudo indica, não vai ficar na Europa. E aí a informação que a gente tem é que o Grêmio já fez uma proposta. Seria um contrato de longo prazo, em torno até de três anos de contrato. E teria parceiros, né? E não é aquele parceiro que investe para revender no futuro. Seriam parceiros para bancar o Cavani realmente no Grêmio. Os valores seriam algo aí em quase 77 milhões de reais por um contrato de três anos. Ontem, na live que a gente fez aqui no canal, eu conversava com o Paulo Pelaipe, eu e o Daniel Oliveira. E o Pelaipe, que foi diretor executivo do Grêmio, do Flamengo, de tantos clubes, né? Foi diretor executivo, é diretor executivo no momento do Curitiba. Tá tentando lá tirar o Curitiba aí do rebaixamento. Mas o fato é que ele é um cara bem informado. E ele estava dizendo, olha, o Cavani no mercado hoje custa 4 milhões de reais por mês. Mas isso é a realidade atual, competindo com clubes da Europa. Outra coisa é o Cavani sem proposta de clube para a Europa. E o Cavani querendo voltar para cá. Então ele sabe que a realidade é outra. Estou até aqui, ó. Se fosse, por exemplo, 4 milhões, né? Vezes 12, seriam 48 milhões por ano. Contrato de três anos seriam 144 milhões. Então isso é um valor para a Europa. Não é um valor para cá. Então por isso que o Grêmio tem um valor realista. Que já é um valor milionário. Já é um valor realmente fantástico. E conta com parceiros para trazer o Cavani. Então qual é a situação de momento? Qual é a grande novidade? A expectativa é a seguinte. Todo mundo sabe. 5 de outubro, data limite para o Cavani fechar com alguém da Europa. Se antes disso alguém anunciar o Cavani, acabou o assunto. Se até 5 de outubro ninguém anunciar, bom, esquenta ainda mais a possibilidade do Grêmio ter esse jogador. E aí, meu amigo, aí seria talvez o maior negócio da história. Um dos maiores talvez da história, com certeza. Mas da modernidade, assim, da história moderna. A gente teve lá atrás o Forlan, no Inter, que parecia algo impossível. Não deu a resposta que se imaginava, mas foi como contratação. Ele tinha sido escolhido o melhor da Copa, da Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Então foi uma contratação de impacto. O Cavani seria algo sensacional. Tem gente que dá risada, diz que não é possível. Eu estou acompanhando. A gente sabe do interesse do Grêmio. O Grêmio se movimentou, buscou parceiros. Tem, sim, uma proposta concreta. O Cavani sabe e respeita. E viu o tamanho do Grêmio quando o seu nome ficou relacionado ao clube. Então, dá, sim, para ficar na expectativa. Dá, sim, dá, sim. CK a Europa, né? E depois do dia 5 de outubro, ver realmente o que pode acontecer. Valeu? Te inscreve aí no canal. Dá aquele likezinho. É muito importante esse likezinho aqui também para o YouTube nos receber melhor, né? Abrir as portas para a gente e tal. Entra aqui e tal. E também, ao mesmo tempo, vocês estarem recebendo notificações quando tiver alguma coisa nova aqui no canal. Valeu? Cavani no Grêmio, parte 2. Abraço.